Agora é a verde big Eu errava Posso estudar? Pode Tome Abra a mão Pode abrir né Pode abrir Não Pode abrir Pode só cheirar Pode só cheirar Tá bom Salto Pare Oxe, quer isso? Pare, não pode tocar não Ela pode sim, que ela tocou no meu Não, isso não vai ser Eu sou tia da minha Eu sou tia da minha coleção Meu irmão, eu acredito Eu vou errar do João Mateus não Me dá aqui Mas isso é pra mim, né? Dê a ela Sei, tem que ver se é de bebê Calma É de bebê Se não for, vacilo É de bebê, meu amor Ô Mi Isso aí Isso aí é uma coisa Que a gente usou muito em Melanie Pode dizer não Pode dizer não Eita Tá Melanie usou isso Pode dizer não, é mentira É sim, Melanie usou isso É sim Mentira, Melanie usou isso Mentira, tá querendo me enganar Melanie usou isso Não pode cheirar Não pode cheirar Você já cheirou, agora sente Eu não cheirei Não pode cheirar Não pode Se cheirar já diz Não pode Ela pode sim que ela cheirou o meu Não pode Não pode Não pode Pode não Tá vendo que cheirou Não tá vendo que cheirou Não tá vendo que cheirou É isso Olha Dez Não, peraí, peraí Nove Oito Sete Seis Cinco Quatro Três Dois Um Olha, só se forma por uma de assadura Errou Não, deixa eu ver Outra chance Outra chance É minha sobrinha mesmo Ela já vai sair da parte da cidade com isso Marielle O que é isso? Olha aí, ó Vê Nove Oito Sete Seis Cinco Quatro Três Dois Um Isso é Como é? Eu falei que eu ia achar Errou Não, isso é pasta d'água Errou Isso aí é um negócio de sobrancelha Pra menina sair arrumadinha Estoura 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 Eu não vou Eu não vou Eu não vou Eu acho que é de outra maneira O que tem que estourar Não, o que tem que estourar é ela Porque não era de ela Mas eu não tinha o que dar Aí eu dei isso aqui Não Aí você pega e vai estourar agora Ela é de monoseira Só que seu pai tem a sobrancelha pra falar Da menina rodança de monoseira Aí eu vou ajeitar Não Valeu, filha Valeu, não Valeu, não Você não acertou, não Estoura Uma casa errada Eu não tenho comprado Então estoura 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 Você que a sobrancelha é igual ao pai Já é da maternidade Então Então estoura Estoura Ela se lascou Ela se lascou A gente olha Apagou Mas eu não fiz Filmei aqui Vai dar um sorriso Meio que eu fiz bem Fiz o que ela gosta Que ela gosta de mulher Óculos Tá vendo Pronto E acabou Só de beber Todo mundo se lascou comigo Agora o último balão É pra buchudo Estoura Agora Estoura 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 Ali, lá Peraí, corta aí Esse outro É, não sei o que é Imitar uma galinha Ouça com uma jubela Roda aí minha música Calça, menina Calça, viracha Oi 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 Peraí Vai fazer o que eu não gostei Um gostinho Vai dar um gostinho Vai fazer o olho Acelerado Vai o olho Tu acha legal, né? Olha, mãe Que me fez em mim E a mina É, o coração Aí faz coração em mim, né, mãe? É Coração Na ponta Na ponta tem o coração mesmo Gente, é o seguinte Tô aqui tirando agora a make Gente, passei mal de rir Se eu gostar uma foto no feed Vocês vão comentar bem muito E outra, ó Já tirei da barriga também Desenhando a minha barriga Vou mostrar pra vocês o desenho lá no feed Tô vendo aqui o direct Todo mundo dizendo que eu tava vendo por baixo Minha gente, eu juro por tudo Por tudo que eu não tava vendo por baixo Juro Juro, juro O único que eu errei E olha que quase que eu acerto Foi o de Brenna Que era um creme de cabelo Eu ia dizer condicionador Quase que eu digo condicionador Eu errei Mas eu não tava vendo não Acertei, ó Venha não Tome creme, viu? Nas pernas Olha pra quê Minha gente Minha perna até é seco O dia todinho na piscina Vocês acreditam? E eu tô assim, né? As mesmas roupas, ó Tá vendo? Isso aqui eu usei Acho que um dia desses em pipa Quando eu tava em pipa Mas é o que tá dando, minha gente Aí eu vou usando Repetindo roupa Olha como ficou Gente, é esse bucho Eu acho que eu tô fazendo despedida do bucho No momento sempre Porque o bucho tá muito grande Eu não tô Já já me enganasse Eu ia tomar um cisto, viu? Nossa, um perfume Eu não vou maquiar não Que não vai dar tempo Opa, esse é As meninas não prontas Meu Deus Eu fiquei mais Tava fazendo umas coisas Tava esperando ela Nem basta make Só Curtir um pouquinho Sem make Pra poder dar tempo De aproveitar, minha gente A baladinha que dá tempo Depois do dia cheio Eu dei away Tô com a cara toda manchada ainda Minha gente Das coisas que a Miriam fez em mim A gente vai tomar um banho agora Vou tomar um banho E vou Curtir a noite Vai ter balada agora à noite Menina, o meu rosto Todo manchado Vai ter balada agora à noite Então vou ver um lookinho E vou indo, minha gente E aproveitar o restinho da noite Que amanhã tem mais Adoeceu? Foi, Maguinha? Olha Bem quietinha Olha o bonde chegando As meninas tudo prontas Tá baladinha Tão chovendo o barulho da balada já? É, nem eu Ô, Maga Vem, Dani Vamos aquecer, Dani Ó, Paloma Cadê? Cadê? Eu também Que Paloma Os tirou brava É o que essa história? Eu Vamos ver Vamos ver Lá 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 Não há você É, Thaís Tem uma vinha igualzinha, Thaís As três iam ficar três gêmeas Meninas, vamos pro nosso jantar É o que, ôinho? Balada Vamos continuar É, olha, meninas Meninas, estão vendo isso na nossa espera A gente vai tomar cachaça, eu comei depois Minha dor de cabeça é passinho Olha, bora jantar, depois a gente vai pra balada É É Olha, coça, não coça, me dá um peixe Tô coçando não, mulher Eu tô botando passinho A terra doentinha, melhorou, Dani, melhorou Vou arrumar um bozinho pra Dani aqui hoje Pode não Dani tá com macho, né, Dani? Escondida Tá Agora eu fiquei sabendo que Dani tem um tal de Edgar É o que, menina? Não é aquele aposentado, não É Edgar o nome dele É, aposentado, né? O aposentado é Edgar Olha, a Matem, ó Bichinha, trabalhando A gente vai trabalhar A gente tá aqui A gente vai trabalhar, né, pá? Pra quê, pá? Não é, não Pra dar bolsa cara pra Luna e pra Melanie Porque eu já sei que Melanie gosta de bolsa cara Luna será que vai gostar Já sei que Melanie gosta de bolsa, né? Luna, eu vou pedir pra a irmã Irmã, prima 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 Ensina 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 Ela gosta de bolsa Marielle que vai lutar Tá comprando tudo pra dar gerança pras meninas Olha pra aí, menina O mais grande Olha a bomba Foi o que? Você é que tá dizendo aí? Olha, só tá eu, tu, tua mãe Cadê? Deixa eu ver Cadê? Quem mais com a cenelera de despedida Mas é seu, não Botou mais, não Ô, Mar, por que tu não botou a cenelera de despedida? Eu esqueci Não bota muito perto Não botou bonitinha, não Calma, Mar Ele tem, tô engrocada Eu não botei Mar, calma Oxe, Mar, Mar Ai, ai Porra, meu grávida Tu vê, Silênia, Lalinha Olha a linha de Lalinha Foi processado Por causa da desinformação Em dois minutos É Botou só o brilho labial Botou só o brilho Botou o brilho e foi mais na boca Botei com a minha boca Pra terminar de lascar Porque eu tô engrocada Rachou todinha na viagem Vai jantar, Mar? É, me ajude Vinha, não O que é isso, Roy? É a jantar de mar? É pão com manteiga Vai querer, vai querer, amor Ele tá passando mal A vida é uma só Eu tô tomadinha Mas tô linda aí Não, meu amor Você tá maguinha assim Eu tô estrupíssima Ele perdeu três quilos, César Ele vai comer Vamos comer dietinha, amor Ele viu? Tá de dieta Para de rir, isso é É o bichinho O meu lado O Matheus tá de dieta O bichinho Logo aqui, minha gente Que a gente pode comer Tudo que a gente quiser Aqui, tudo Que a gente pegar Essa geladeira abrir Tomar aquela cerveja todinha Pode Aí o menino vem logo ficar De dieta aqui Is this really happening?